Salve rapaziada, beleza? Eu vou nesse vídeo aqui Tamo iniciando mais um episódio Que eu fracassei no último circuito É a noite, beleza? Vamos lá tentar de novo Que a polícia me atrapalhou Vou lá pra... Amém ? Não consegui Certo? Nossa, fia. Eu posso fazer isso toda noite. Nós já estávamos fechado esse bloco e agora eles estão voltando para mais. Ok, todos, o copo de descanso está terminado. O ultimo jogador está voltando para mais. O que é isso? Ei, só fyi, estamos jogando os spikes. Oh, louco! HAHA Nossa, a mano tá gascado Vamos embora, mano E aí E aí Agora vamos entender Agora vamos entender Nossa, é o que tá ali daqui Aprendeu! Ah! Que legal! Sai! Não bate! Não bate! Eles vão despedar cital no lance! Já era no carro! Já era! Meu Deus! Área de Drift bloqueadas? Tá bom! Caraca! Viu falar com vocês! Ó! Encontre e faça Drift e supere as pontuações e desbloqueie uma BMW M4 GTS. Existe algo mais simples que isso? Nossa! Perdi um monte de dinheiro mano! Ó! Tente ver se os desafios de salto longo e um conjunto de rampas especiais espalhadas de vivência para desbloquear uma Lamborghini Huracan. Novos carros desbloqueados! Novos carros desbloqueados! Dodge Challenger M3 E uma i8! E uma i8 cupê! Hum! Aí sim hein! Nossa! Tudo novo mano! Nossa! Tudo novo mano! Nossa! Nossa! Que zica né rapaziada! Nossa mano! As polícias até pegam de novo! Ó! Equipe contra o relógio! Desafios dos amigos e colegas da equipe chegar em primeiro lugar no placar! Cada evento é registrado com sua ID da conta EA e seu exterior! E passa e replace para outros membros da equipe tentarem superar! Olha! Fumaça na curva área de drift! Nossa! Tem mais agora! Pista à noite! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Caramba! Vou fazer essa aqui porque eu não completei! Verdade enorme! Não é? Não consegui nem chegar lá! Tanto de polícia aqui! Agora é um negócio que eu instalei no carro para a polícia! Vai ficar difícil para encontrar! Nossa! Destruíram o lance! Destruíram o lance! Destruíram o lance! Caparam o lance! daquilo que você vai fazer! E agora eu tenho que iniciar! E terminar em primeiro Vou conseguir agora né rapaziada Vamos lá Ah, né? Nossa, já tá vindo uma já. Ah, né? 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 Vamos lá fazer só mais esse sprint e vamos mudar para a de dia Vamos fazer as mudanças da lua e da continuidade da história Vamos iniciar A gente vai fazer só as duas da história e depois vamos ver o que vai ser depois Fechou? Eu perdi 50 minas Nossa Eu perdi 50 minas Eu perdi 50 minas Eu perdi 50 minas Eu perdi 50 minas Entendi Dooku O que é isso, trouxa? O que é isso, trouxa? Vai 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 andar aqui Vai 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 Quase! Quase! Vamos lá! E agora eu vou fazer a missão dessa aqui Disponível durante a noite E a da Ana Eu vou pôr o esconderijo Aí eu vou mudar para o dia E a gente faz a missão do rapaz E depois faz a da Ana Beleza? Vamos lá! Esse som que vocês estão escutando É do computador Ele está ligado Ele está ligado 50% Esse som Se sumar É o computador É que está forçando O computador É só mais uma noite 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 Pulei Novos carros desbloqueados Mais nove! Caramba! Olha! Parece que você pode comprar um pouco de novo Farnard Farnard Camara SS Mustang Boss Bastante clássico 350Z Aston Martin Ferrari Testarossa Oh! Aí sim! Nossa! Olha! 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 Mais performance ainda no carrinho Ó! Da hora, mano! Vamos sair agora da oficina De dia! Né? De dia! Pra gente fazer A corrida com o cara lá Né? Da... Da história também E depois ver A missão da campanha da Ana Fechou? História das mistas Já vou lá com o carro ali Certo? A quantidade De dia A polícia não imprinde o motor para trás Tá bem! Só a noite! É Ig후 TED Dominika Assistiu Estinental Little Incast O que é isso? Contra o relógio. Ah, você contra eu contra um rival. Ah, mais um circuito. Legal. Vamos lá. Missão iniciada. Teste Dex-13. Teste Dex-13. Isso é o que fez isso perfeito. O ar foi frio, mas as ruas foram fechadas. Uma vez, Lucas quase derrubou um pouco de água. Mas não se preocupe, eles colocaram um roof naquela época. Aí vai o peito! Bom trabalho! Agora eu vou fazer essas sessões de prática para os salários, para que você não se engança com o showdown. Se você impressiona, talvez eu vou te dar um pouco de coisa para o showdown. Eu gostei do som de isso. Vamos lá! Aqui estamos! Vamos ver o que você tem! Vamos lá! O que você quer? O que é? O que é? Não é o melhor começo. Um bom começo! O que é? O que é? Eu espero que você conhece onde você vai! Eu estou aqui! Eu quero ver o que você está. Eu quero ver o que você está. Eu quero ver o que você está. Eu quero ver um bom combate! Eu quero te avisar! Eu não gosto de perder! Eu gosto de perder! O último carrinho aqui! Ya, tem хозя. Wow, as Lucas has been teaching you, he used to pull moves like that when we was kids, you can definitely come back again There are many new corridas here, look at the night, let's go with the Ana, to see what she has for us, right? Let's go with the timid, let's go with the light, let's go with the night Didi não dá pra fazer Nossa! Nossa, Didi não pode fazer, será? Não, mas no final 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 O final O final Você precisa estar pronto para isso Olá Você também Just follow me. You nervous? Look, this ain't about me. This is about you making your mark so our crew can move up. People already know me. Now watch your back, but you gotta win this. Prove you're not so deadbeat like... Like your last crew? You're better than them. Let's hope so. So, the Speed Boys. What's the deal? Well, you know Kenny. He's just a mid-life crisis on wheels. Then there's Daryl. He don't say much, but he's the talent. They're the ranking crew, so they got to pick the route. And Kenny ain't the kind of guy to make life easy on anyone but himself. So expect unpleasant surprises. He's just a left. He's just a left. There they are. Vamos ver o que vai se tratar daqui, se vai ter mudança de carros, coitados. De volta aqui é esse bicho, esse bicho. Olha a Ana, já está na minha cola, aquele diabo. Eu estou atrás de você. Isso aí. Nós apenas peicamos. Agora é uma direita direita. Vamos lá! Oh, você está bem forte! Ready boys and girls? Hope you brought your swimsuits! Don't get sand in your engine! Keep it going! You don't know this city until you've checked out its dirty side! Tight enough for you? And trashy just how you like it! We're so close now! Stay sharp! Boom! You just wrote your name in lights! Let's see what they have to say! Let's see what they have to say! I don't know, a mailbox, a trash can? It's all trash now, right? Hey, isn't that your... Ah, shit! No, 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 no! Pick up the team! We got one on route! Copy! What? You! Back up from the vehicle! ID, go! Vera, huh? Is this your vehicle? Yes. Is there a problem, officer? Depends. See, we got a bunch of reports about a vehicle matching this description. Involved in illegal activity. ICE FRONT! Which means... I got the power to impound it. Where you been tonight? We were just here! We were just... We were just here! You! ID! Dipshit. Nice name. Got a car? Yes, sir. Yes, officer! Where is it? Over there. Nice. Maybe I impounded the wrong one. You on the road yet? On my way. Keys. Why do you need the keys? Some... Keys! You want it back? We got ten days. We crush it. I think it's ten. Might be less. Drive safe. Don't. Just take me home. Don't. Just take me home. No. So... You okay? You gotta understand. When I'm in my car, I've got power. It's right there on my feet. If someone wants to try me, sure, bring it on. Let's go. But as soon as they say step out the vehicle, man, they got the power. And I got nothing. I'll catch you later. Thanks for the ride. Beleza. Tá ótimo. Top. Just when it appeared the street racing problem might be under control. Late last night, a swarm of racers took to the streets and caused thousands of dollars in property damage, leaving many to fear what will happen next. What this shows is that my task force is needed. Now, more than ever. This act was unforgivable. And I promise that I will do everything in my power to make sure that it does not happen again. You know, that sounds just like the kind of thing someone would do if they were trying to get noticed. Nah, nothing. You don't miss it? Nah. Can you hear me that? Anna said you were good. Enough to get in the league. Why'd you quit? I-I know she doesn't see it yet. If shit, neither did I. But there's real consequences. More than just losing your crew. You know, after last night, I am amazed she hasn't come to brag. Yeah. Tired, I guess. Yeah. You know, if you're free, I may have something for you. A old friend of mine has been bugging me. He wants to see what you got first hand. They're connected. I was thinking maybe it might be worth your while. Sure, I'll check it out. Thanks. No worries. Let's get this thing. Top. McLaren F1. Pronto para a coleta com nível. Hey, you don't know me. I'm Raziel. I got your number from Anna. Long story short, when someone in this town wants something, I make sure they get it. That is, with a little help from some friends. Like a driver. A good one. Listen, the deal is simple. Client provides the wheels and in exchange you give them your talents. I'm told they'll even throw in a few extras too along the way. Alright? I'll call you when I need you. Aston Martin. DB11. 01E, 19... 21... 41... 31... 21... 21... 22... Aston Martin. 22... 23... 26... 27... 26... 28... 28... 28... Rapaziada, eu vou finalizar por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado Certo? Logo mais vai ter mais vídeos da série aqui Do Need for Speed Eu vou renderizar esses vídeos aqui agora Fechou? Então se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E comenta o que você está achando dos vídeos Fechou? Para trazer mais e mais Beleza? Tamo junto Valeu Fui